E aí pessoal, como é que vai a vida? Beleza? Vamos para mais um episódio do Resident Evil Director's Cut. Nesse episódio a gente vai estar voltando para a mansão, depois de ter finalmente resolvido a casa de guarda. Eu vou estar levando principalmente a bazuca, porque quando a gente voltar para a mansão em si, vão começar a aparecer os Hunters. E eles são bichos que você geralmente não quer brincar nesse jogo. Que quando eles chegam, eles chegam rápido e eles arrancam um monte de vida, então você tem que tomar cuidado com eles. Então por isso que eu estou levando principalmente a bazuca. Esse é o Brad. Eu sei que você não pode me responder. O que é de alguma forma? Dê-me um sinal. Esse é o Jill. Brad? É... é romântico! Acho engraçado que o Brad fala no rádio. Então, eu sei que você não consegue me ouvir. Mas, de alguma forma, dê alguma sinal. E daí vem a pergunta. Ok, meu filho. Como é que você sabe que eles podem te ouvir? Porque se ninguém tá dando um sinal de vida, eles podem estar muito bem mortos. Que é aquela coisa, porque eles acabaram de pousar aqui no lugar, ele assume que eles estão vivos. Salvando aqui no caminho, que eu não quero perder essa caminhada de volta para a mansão. Acho cômico que a animação de subida da Dio, de subir essa escadinha, tem uma taxa de quadros de animação tão menor do que ela correndo. Ah, os cachorros ainda estão aqui, os que eu não matei. Oi amiguinhos, tchau amiguinhos. Eu ainda vou ter que matar eles uma hora ou outra. Agora, essa é principalmente a parte que a gente fica guardando mansão o jogo inteiro, que os Hunters eles são bem fortes. Ok, estamos aqui e vamos lá. Segura aí, filho. Aham, peguei. Um dos principais problemas dos Hunters é que eles são super rápidos, e se você tentar... Dar dois tiros em seguida neles, eles podem pular no ar para te atacar, para esquivar do seu tiro e te atacar ao mesmo tempo. Então essa é uma das portas que essa chave abre. Essa chave abre três portas agora. A gente veio aqui principalmente pegar a munição de Magnum. E tem algum item aqui. Na verdade, tem o Modisk. O Modisk é um item que você precisa para o final do jogo. Aliás, você não precisa, é completamente opcional, melhor dizendo. Mas se você quiser o final bom, você precisa do Modisk. Então, vamos entrar aqui. Olha lá. Ah, tá nóis. Ae, foi. Beleza, estou no Fine ainda. Eu estou matando esses bichos aqui, que... Aqui vai ter mais munição, então tá de boa. Aqui o Barry deixa alguns itens para a gente. Também eu vou tentar passar... Eu não vou fazer o caminho mais curto que tem pela mansão. Eu vou fazer o caminho que eu acho que é... O mais... Como é que se diz? Econômico. Porque como o Resident Evil... Todos os Resident Evil são sobre gerenci... Principalmente de gerenciar recursos, não só o jogo de... Ação e terror. Você não pode sair gastando tudo o que você quer. Eu devia ter colocado o Modisk, mas tudo bem. Vou pegar esses itens primeiro. Que é uma caixa de 12. E 7 tiros. E munição ácida. Agora, se não me engano, com isso daqui que eu tenho de bazuca... Já dá para andar de boa pela casa. Então, vamos deixar o Modisk aqui em cima. Deixar também a munição de 12. E vamos embora com isso. Geralmente eu não andaria com 2 itens de cura. Mas os Hunters eles são um problema. Porque eu não consigo matar eles sem levar pelo menos um golpe ou outro. Principalmente quando tem 2 ou 3. Então, para garantir que eu não vou morrer no caminho, eu simplesmente vou carregar 2 itens de cura. Que pelo menos um deles eu vou usar. Então não é um problema. E também como o... Como eu estou andando com a bazuca e eu não tenho tanta munição para ela. Eu vou acabar liberando o espaço de um jeito ou de outro só de usar ela. Ah, eu tenho um tiro na bazuca. Ficar esperto com isso. Ok. Não, eu poderia usar o de fogo né. Eu já matei a planta. Que o que eu tentei fazer, para evitar que o Hunter pulasse, é correr. Daí, quando ele chegasse, já no corredor, eu apontava a arma para meio automático eu já colocar a Jill na posição certa para dar o tiro. Só que a Jill é lenta para levantar a arma. E isso fez com que eu levasse aquele golpe ainda. Mas eu ainda estou no fine amarelo. Então está de boa. E tipo, eu sei que a munição da bazuca tem... Dá uma quantidade de dano diferente dependendo do inimigo que você está atacando. Mas nunca me deu trabalho de... Decorar... Qual... Que tipo de munição causa mais dano em que tipo de inimigo. Porque na maioria dos casos é... Não é muito relevante. Como no jogo você tem muito mais munição do que você precisa. Ou se você vai gastar um tiro ou dois para matar um bicho não faz tanta importância. O que importa ao menos é se você vai matar ele antes dele te alcançar. Aqui eu estou voltando lá para a parte do... Do... Da cabeça de tigre. Ok, estamos salvos. Olha lá. Tem que dar dois tiros no hamper. Então. Ah, nossa. Ok. Agora estou no danger. Agora a gente usa o item. Senão eu morro. Não. Não é cheque, meu filho. Vamos. Isso. Olha lá. Aqui. Ah! Olha lá. Ele pulou, miserável. Quase levei esse golpe. Eu estou limpando essa área. Porque eu vou ter que passar por aqui pelo menos umas duas vezes. E como tem três hunters ali, não é legal deixar eles vivos. Ah! Esse morreu com uma só. Vai entender. Não lembro se era o... É. Estranho que aquele tenha morrido com um tiro só. Porque o... O pessoal fala que a manição ácida da bazuca é mais forte. Mas eu não vejo muita diferença no uso mesmo. Então vamos abrir essa porta. Que é a outra porta que essa chave abre. E pegar os itens que tem aqui dentro. Ok. Tipo, isso aqui é um enigma meio escroto. Que a escada está logo do lado do item que você tem que pegar. E você tem que... Quando você vem aqui pela primeira vez. Você apaga a luz. Para daí você acender. Para mover a escada dois centímetros. Para pegar a joia vermelha. Enquanto que no remake. Eles realmente fizeram um enigma de você ter que... Mover a escada em um lugar apertado. E aqueles enigmas bem escrotos. Que você só vê em videogame mesmo. De que você não pode simplesmente levantar a escada. E colocar no lugar que você quer. Você tem que ir empurrando ela. Não. Eu sei que tem um outro item. Você está mentindo para mim. Olha lá. Mais uma insta de Magnum. A Magnum, tipo... O problema da Magnum no Resident Evil 1. É que ela é tão forte quanto a bazuca. Então mesmo se eu estivesse usando a Magnum. Eu ainda teria que dar dois tiros para matar o Hunter. Pelo que eu lembro isso é do Director's Cut. Porque se eu não estou enganado na versão original do jogo. O Hunter morria para um tiro de Magnum. Mas posso estar errado. Faz muito tempo que eu joguei a versão original do jogo. Então o que acontece no Director's Cut. É que a Magnum não tem muita utilidade para a Jill. Porque se a bazuca dá o mesmo dano. Então você está mais... A Magnum é mais para ter mais munição. Do que para ser uma arma própria. Geralmente no jogo original. Depois de pegar a Jill Vermelha. Você pegaria a Magnum aqui. Mas como não tem a Magnum aqui. Eles colocaram três tambores para ela. Agora só vai ter mais uma porta para abrir. E a gente vai direto para o chefe da mansão. E o... É o segundo chefe. Eu achei engraçado que no primeiro Resident Evil. Tenha três chefes. Que é a Planta. A Cobra. E o Tyrant. Perto do final. Oi Senhora Aranha. Enquanto que no Resident Evil 2. Você tinha quatro, cinco chefes. Até seis em alguns casos. Daí no O3. Eles fizeram que o chefe. Fique te seguindo o jogo inteiro. Que eu acho meio escroto. Beleza. Vamos lá. Não, peraí. Deixa eu abrir o meu inventório. A chave está ali ainda. Beleza. E aquela coisa. Eu estou indo pelo andar de baixo. Porque o... É o caminho que eu posso fazer. Onde eu enfrento a menor quantidade de Hunters. Se eu fosse pelo andar de cima. Eu ia ter que passar não só pelas áreas que eu preciso. Mas também por umas duas áreas a mais. Onde tem Hunters. Enquanto que aqui ó. Nesse corredor é só as aranhas. E como as aranhas não causam dano em você. Quando elas caem. Você pode simplesmente passar correndo pelo corredor. O que... Ah. Mas eu te matei. Seu lazarento. Ok. Você é um saquinho. Bom. Mas a gente não precisa voltar para aquele corredor também. Então tanto faz. É. Por aqui mesmo. Já estava indo embora ali na outra porta. Então a gente vai dar uma parada aqui no baú. E pegar os itens para enfrentar o chefe. Tá. Coloca a munição de 12 ali. Que a gente não vai usar. Pega a Magnum. Pega a munição para a Magnum. Tem mais alguma munição para a Magnum? Deixa eu ver. É. Não vai ter. Então vamos pegar mais uma erva verde. E colocar a bazuca de volta. Porque o que eu quero fazer. É. Opa. Itens errados. Ah. 36 tiros. Eu vou usar provavelmente 12 no chefe. Daí isso vai me deixar com 24. Ah. Acho que dá. Porque aqui. O. Eu vou ter que pegar vários itens nessa parte do jogo. Então eu quero ter espaço no inventório. Então para que que eu vou ficar levando um monte de munições diferentes da bazuca. Ou uma outra arma. Pega. Pega. Magnum. E vamos só com ela. Hum. Mas tem esse corredor aqui em cima. Verdade. Eu esqueci. Hum. Eu vou tentar passar correndo pelos hunters. Vamos ver como é que isso funciona. Ok. Foi um. Agora você. Ah não. Não tem. Beleza. Funcionou lindamente isso daqui. Mas só na ida. Se eu quisesse voltar eu levo na cara. Agora. Hum. Aqui é um lugar que você poderia. Queimar. Colocar fogo na lareira. Para. Mostrar que tem um mapa ali naquela moldura. Vamos. Pegar a erva aqui. E vamos embora. Também porque. Agora. Já usou. Todos os usos da chave. A gente manda ela embora. Eu nunca levei só a Magnum para essa parte do jogo. Então se der alguma caquinha. É porque eu não testei isso. Então vamos dar um save aqui. E enfrentar o chave. Não. 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 Opa! É, agora eu tô no danger, eu tenho que usar um item. Sim, sim. E é por isso que eu falei que eu tenho que trazer dois itens de cura. Ah, minha nossa! Ela me atacou e me esquivou do tiro. O que não é nada legal. Ah, eu tava preso no corpo dela. Ah, minha nossa! Eu já errei tantos tiros aqui. Eu fui comido! A cobra me comeu, que lindo. Ai, ai. Vamos carregar isso, fingir que não aconteceu. Ai, ai. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi. Acho que o melhor mesmo é eu nem tentar mover, simplesmente ficar parado e dar tiro. Dois, três, quatro. Nossa, eu já tô no danger. Ai, foi. Minha nossa. Que luta nojenta. Tipo, é, realmente o melhor da luta é simplesmente ficar parado e deixar a cobra ficar te mordendo. Isso pra gente curar. Ai, ai. É, bom. Tá salvo. E vamos lá agora. Isso tá escuro demais para ver qualquer coisa. É, mas eu não consigo ver muito bem. O que é ir lá para ver com você mesmo? Eu tenho uma ropa aqui. Oh, você? Então eu vou tentar ir lá usando a ropa. Espera. Eu vou pegar outra ropa. Ei, o que está acontecendo? Agora eu já fiz. Desculpa, Jill. Espera. Eu vou pegar outra ropa. Ah, e o Barry, ele deixa a corda cair e ele sai correndo para pegar uma outra corda. Ah, é. Não sei porque que tem um botão aqui para ativar isso. Quando se simplesmente tivesse uma escada já seria o suficiente. Você pode descer e ir embora, mas você também pode esperar para o Barry voltar. Ei! Você está lá, Jill? Pegue a ropa! A gente não vai gastar recursos animando essa corda. Eu estou desculpa, Jill. Eu não sabia que isso ia acontecer. Desculpa. Eu estava realmente cuidadoso. Você está bem, Barry? Talvez você está cansado. Não, eu estou bem. Não se preocupe. Jill, eu encontrei algo. Obrigada. Eu vou pegar isso, então. Que abre com espaço. É lá perto de onde a gente pegou a joia vermelha. Então não há uma porta para a qual eu vou voltar. Ah, aqui embaixo é outro lugar que é bem complicadinho. Principalmente na primeira área. Principalmente na primeira área. Porque aqui tem três Hunters. E a única coisa que tem nesse corredor ali, que tem uma entrada para a esquerda, é uma caixa de 12. Então eu não vou matar três Hunters para pegar uma caixa de 12. O bom é que aqui nessa parte da mansão começa a ter esses lugares onde tem algumas ervas. Então se você levar algum dano dos Hunters daqui, você pode vir aqui se curar. Oi, senhores zumbis. Dá licença. Tchau, senhores zumbis. Aqui é outra sala que você nunca vai voltar. Ou pelo menos se você sabe o que está fazendo, você nunca vai voltar. Então você pode ignorar os zumbis. Ah, lembra aí. Não tem nada aqui atrás. É do outro lado. É, eu sei que é um desperdício fazer isso. Mas eu prefiro gastar um tiro de Magnum no zumbi do que ter que ficar me curando à toa. Porque munição de Magnum não tem de sobra e tem de cura não. Ou pelo menos não na mão. Ou pelo menos não na mão. Aqui é outro lugarzinho que é complicado. Olha lá. Olha lá. Ah, nossa. Morri. Ah, droga. Ah, qual é? Não, volta. Volta isso. Gastei muito de Magda. Tem a dó. Aí. Vem cá, senhores. Isso. Ae. Foi. Ai ai. Por isso que é mais fácil jogar em emulador. Ai ai. Então, vamos por aqui que é a sala que a gente precisa ir. Esses hunters eu mato porque eu vou ter que passar algumas vezes por ali. Hum. Munição de bazooka. Que é aquela coisa. Ou eu posso usar depois. E esse tanto de munição de Magnum que eu estou gastando não é um problema. Porque é a versão de Actors Cut do jogo. Se fosse a versão normal, a original, eles teriam me dado muito menos munição. Então é uma coisa aqui que eu estou fazendo mas só nessa versão do jogo mesmo. Se não eu estaria vindo aqui com a bazooka ou com o... Ah não. Vou ter que usar um tiro de Magnum para pegar erva. Não. Obrigado. Eu lembrei que tinha erva ali mas não lembrei que o zumbi estava do lado da porta. Então, vamos no outro lugar que é exigido a gente ir. Que é aqui. Então, aqui no fundo. Isso. Sim. Abrir. Mais uma munição de Magnum. Oh. Droga. Pronto. É. Esses zumbis você vai ter que matar pelo menos alguns. Se não, você não consegue entrar aqui. Você tem que empurrar a estante. Então, pelo menos um ult você vai ter que matar. Ou ficar driblando ele. Hum. Aqui na mesa tem... Ah, é o Inky Rible. De longe ele se parece com o tambor da Magnum. E aqui no fundo... Munição de Beretta. Nem vou carregar isso. Nesse ponto do jogo a Beretta é completamente relevante. A bateria que eu vim buscar. Esse é o item que a gente precisa usar para a progressão. E... Mas a gente ainda tem que ir em um outro lugar primeiro. Antes de ir embora daqui. Por aqui. Ah. Ah, droga. Eu tinha esquecido que era um 3 e não 2. Ah, tô no caution. Que lindo. Bom, pelo menos eu não estou gastando nenhum item de cura extra. Eu cheguei e peguei essas ervas que estavam aqui. Então até onde eu vi isso daqui é... Tá se pagando. Tchau, senhor zumbi. Eu não vou matar aquele segundo. Porque se for o zumbi que fica no meio da sala. Eu posso simplesmente passar correndo por ele. Esqueci do terceiro. Onde está a estátua? Ah, tá aqui mesmo. Ok. Então... Esse enigma tem uma ajuda que você pode usar para resolver ele. Mas eu já sei ele de cor. Que você tem que empurrar a estátua para um canto da sala. Tipo, é a sala secreta mais difícil de abrir de todas. Você só tem que empurrar lá a estátua de rocha. De pedra. Que por algum motivo a Jill consegue empurrar. Recarrega Magnum. E vamos checar o nosso livro. Que esse é outro item que é exigido para a progressão. E dentro dele tem a Medalha da Águia. Que é um item que a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é sair daqui agora. Ah. Ótimo. Não precisei matar o terceiro. Eu acho que eu tenho até dó de usar um tiro da Magnum para matar um zumbi. Tipo, pra mim é no mesmo nível... Uh, mais duas árvores. Quase fui embora sem pegar elas. Pra mim é no mesmo nível de você usar uma bazuca para matar um cara com um revólver. É tipo... Meio overkill, né? A gente não vai gastar dinheiro animando esse levador. É... Eu acho... Cômico quando eu vejo esses atalhos que o pessoal pega para não ter que animar as coisas. Mas que quando você está jogando você nem nota. Eu achava cômico que quando eu vi essa cena pela primeira vez. Eu achei que era um hunter que estava abrindo a porta. Mas na verdade é um zumbi ligeirinho aqui. E normalmente na versão normal do jogo ele não seria tão rápido. Mas é que no Gator's Cut eles falaram foda-se mesmo. E a gente pode ir embora e deixar ele para trás. Porque como eu não preciso voltar para lá. É completamente relevante se tem um zumbi ali ou não. E eu... Destrancado. Essa porta dupla aqui é do lado da sala de entrar. Então a gente só tem que voltar para... Ahn... Para a sala do baú... Antes da sala da cobra. Para a gente ficar pronto para andar fora daqui. E aquela coisa. Eu estou usando o caminho econômico. Não porque é mais rápido. Mas porque é mais eficiente. Claro que se eu estivesse tentando... Resolver... Terminar o jogo em menos de três horas que eu do tipo. Para pegar a bazuca infinita. Eu nem tentaria matar tantos hunters. Mas passar correndo mesmo. É que na versão original do jogo era mais fácil fazer o menos de três horas. Porque não tinha tanto hunter. Mas todo hunter tem um esquema que é... Se você passar pelo lado direito dele... Ele te erra. Porque ele tenta te bater com a mão esquerda. Então o golpe dele ia acabar passando longe. E de novo. Tinha hunter naquele corredor ali. Depois do corredor dos cachorros. Quando eu matei o miserável. E eu tenho certeza que ele morreu com a granada de fogo. Fazer o que né? Então... Vamos colocar aqui... A nossa... Medalha de Águia. E levar a... Manivela. Opa! Eu estou com a munição de bazuca. O que é até melhor é eu levar mesmo né. Porque o... A Magnum já usei bastante a munição dela. Então vamos trocar para a bazuca. E qualquer outra munição que a gente tiver no... Baú que vai ser nenhuma. Então vou deixar a Magnum aí com a munição dela. E... É isso pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Esse vídeo é um pouquinho mais longo. Só porque eu... Morri lá para a cobra uma dúzia de vezes. Mas no final eu matei ela e... Só progrediu até rápido. E daí... No episódio seguinte... A gente vai estar fazendo... Uma parte que eu chamo de catacumbas. Que é no subterrâneo. Que vai levar a gente para a parte final do jogo depois disso. Então... Vou encerrando por aqui. Valeu aí por assistir o vídeo. E... Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.